E hoje teremos as quartas e finais da nossa Libertadores de Pênalti. Das 32, só 8 equipes chegaram até aqui. Mas é aí, quem vai chegar na semifinal? Lembrando que temos 3 brasileiros até então. Antes de começar, eu tenho só um recadinho que eu tenho pra vocês. E esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, patrocinadora aqui do canal. E a 1xBet tem muita credibilidade, pois além de patrocinar o nosso canal, eles são parceiros de clubes como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E você pode estar acessando a 1xBet pelo link que vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E lembrando que você pode acessar tanto pelo app ou pelo site. E fazendo seu cadastro com o cupom ARTU1X, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando, no primeiro depósito. Até o valor de R$ 1.200. Ou seja, se você depositar R$ 50, você ganha R$ 50. Se depositar R$ 100, você ganha R$ 100. Se depositar R$ 500, R$ 500. E se depositar um valor de até R$ 1.200, você recebe R$ 1.200 de bônus. E é muito importante vocês usarem o link que vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Mais importante ainda, utilizar o nosso cupom ARTU1X. Então não perca tempo e já faça o seu cadastro na 1xBet. Recado dado, manos. Agora, bora se começar com o primeiro duelo, o primeiro brasileiro nessas quartas de finais. Já vai deixando claro o seu like no vídeo, que é muito importante. E se inscreva no canal. E ó, amanhã se pá de atrás é a semifinal e a final pra vocês. Beleza? Tá aí então. Fluminense e Sport Cristal e Fluminense. Temos ainda o Palmeiras de Brasileiro e o Flamengo pra fechar aí os brasileiros. Mas começa mal a equipe do Flusão. Eita lasqueira, hein? Vamos lá então, manos. Começa mal, porém tem um ótimo goleiro que pega pênalti até umas horas, hein? Tá aí o Coroso. Ele na bola. Partiu, bateu. Bola pra um lado. Na verdade não foi pro lado, né? Bola no meio, né? Vamos lá então, manos. 1x0 pro Sport Cristal de Loperu. Tá aí o Keno. Na bola, na batida. Que isso! Cê tá louco! Duas cobranças perdidas pelo Superflu, hein? Olivares, porém, chamou a resposta o Fábio. Porém, é o que eu sempre falo, né? Mas de nada adianta ter um bom goleiro nas cobranças de pênalti. Se os caras, porra, fazem reminal de bater o pênalti, tá ligado? Aí daí o Germán Cano tá se frio, né? Saiu ali um ar quente na boca dele. E já veio o Cano! O Cano foi pra fora! É, mano. Se parece que o Superflu será eliminado, hein? Grimaldo. Ele contra o Fábio. Na bola. Correu com o Ferro Pé. Foi buscar o Fábio. É, mano, o Flú tem que fazer pelo menos um gol, né? Não. Se perder esse próximo aí, mano, pelo amor, né? Se perder esse aí, agora vai de F, hein? Partiu o Ganso! Será que ainda dá pro Flú? Será que o Flú ainda tem chance? Gonzales. Ele contra o Fábio. Na bola. Partiu. Bateu. Fábio! Pra deixar tudo igual. André. Ele contra o Solis. Na bola. Correu. Partiu. Bateu. É gol! Olha isso, mano. O Fluminense começou perdendo três pênaltis. Se pegar esse aí, tá classificado pra semifinal. Cê tá louco, mano. Vamos lá, então, hein? Se fazer, teremos comparação alternada. Se o Fábio pegar, o Fluminense estará na semifinal. Tá aí o Sandoval! É, meus amigos. Haja coração, hein? Matheus Martinelli. Ele contra a Solis. Na bola. Correu. Partiu. Bateu. É gol! E é gol do Superflu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein? Se o Sport Cristal perder, acaba. Lembrando que quem passar daqui enfrenta o vencedor do duelo entre Palmeiras e Liverpool da Xopi. Tá aí o Martim, tá na vara. Ele na bola. Acabou! O Superflu está na semifinal do nosso Libertadores, é isso. Da nossa Libertadores de pênalti. E vamos lá, então, agora, manos, pra mais um brasileiro na disputa. Dessa vez, o Parmeira. Parmeira que é tricampeão da Libertadores. E falar nisso, mano, ó. Esse ano, poderemos ter o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, tá? Cê tá louco, mano. Ô, já pensou, rapaziada? Nossa senhora, cê tá louco, mano. Já pensou seu Flamengo? Nenhum brasileiro ainda é tetra da Libertadores. Mas quem começa, então, é o Dudu. Já com o Werner tinha a primeira cobrança. Essa primeira cobrança, ela é crucial. Ela é crucial, principalmente, pro Palmeiras, que tem um ótimo boleiro nessas cobranças de pênalti. Mas tem o Alamedina. Ele contra o Everton. Na bola. Correu. Com. Ferrope. Boleiro. Boleiro. É isso. Não, faltou falar assim. Boleiro pra um lado e gola pro outro. É isso, mano. Vamos lá, então, Manotai. Arthur recém-chegado no Palmeiras. Partiu. Bateu. Perdeu. Perde a chance a equipe do Palmeiras. Martim Correia. O Everton tá parado no meio do gol. Partiu. Bateu. Everton. Foi buscar o goleiro do Palmeiras. Tá tudo igual. Faltando três cobranças. Rony. Confero o pé. Ó. Falar pra você, mano. Eu também. Se eu fosse goleiro, eu iria naquele canto. Tá. Enganou direitinho, tá? Tá. E o Thomas Chacon. Ele contra o Everton na batida. Oxi. Oxi. Ó, mano. Mano. Eu achei goleiro. Ó. Não sei não, hein. Não passa na mão no verdão, hein. Essa bola aí. Não era pra ter entrado, não, hein. Rafael Veiga. Rapaz, mano. Eu vou ter que ver esse pênalti aí, porque é brother. Mas enfim, mano. Tá aí o Mardim Fernandes. 3x2, primeira. É a bola. Partiu. Bateu. Goleiro do Palmeiras. Ih, agora, hein. Quando chega nessa parte aqui que falta só um pênalti pra cada. Hum. Se perder, se complica, hein, Zé Rafael. Qual é? Vai fazer ou vai perder? Vai perder, dó. Vai perder. E agora é o seguinte. Agora é o seguinte, meu patrão. Se por um acaso perder, acaba, hein. Quer dizer, fazer acaba na batida. Qual é, mano? Ô, elimina os Palmeiras aí, pô. Coleta, galera. Se te showar até aqui no vídeo, mano, não esquece o seu like. Que é de veras importante que abriu o menino na bala. Olha, rapaz. Ela beliscou a trave antes de entrar. E agora é o seguinte. Olha, detalhe, né. Se o Palmeiras passar, teremos um duelo de brasileiros. Coisa que vem acontecendo aí. Desses últimos anos aí, né. Brasileiros se enfrentando em semifinal. Mas enfim, Guilherme Firpo. Ô, qual foi, Everton? Ô, na moral, Everton. Essa bola dá pra tu ter pego, mano. Ô, na moral, mano. Ô. Isso, pra mim, foi um franga. Tá aí, tá o Joaquim Piqueires. Ele na bola. Correu. Partiu. Bateu. Perdeu. Se complica o Palmeiras. E agora, se o Jean-Pierre fazer, acaba. Ele na bola. Partiu. Bateu. Everton. É, meus amigos. Aja o coração. Já tá chegando ali nos laterais. Se chegou até aqui no vídeo, não esquece do seu like. É muito bom. Até se inscreve no canal e deixa nos comentários. Qual o próximo campeonato vocês querem que eu faça de pênalti? Marcos Rocha. Partiu. Bateu. É gol. Ó. Depois desse aqui vai ter o quê? A semifinal. E depois eu quero saber de vocês qual o próximo. Não só de pênalti. Pode ser também, talvez, de futsal. Deixa nos comentários. Eu quero sugestões. Lá vem o Franco Romero. Rapaz, tá chegando a zaga, hein? Tá chegando na zaga. Tá aí o Murilo. Ele contra o goleirão do Liverpool da Chope. Partiu. O Murilo. O Parmeira pode ser eliminado agora. Se o Goni fazer, acaba. Goni. Partiu. Bateu. Everton. Só terminei esse trilóquio. Eu preciso gravar mais dois. Ainda hoje teremos Nacional de Uruguai e Melgar. E o Flamengo que enfrenta o Deportivo Pereira. Gustavo Gomes. Ele na bola. Correu. Partiu. Bateu. Que isso. Vai chegar nos goleiros mesmo, hein? Brother, 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 brother. O Parmeira agora pode ser eliminado. Max Pereira. Ele na bola. Correu. Com. Faro pé. Catuca pra dentro. O Palmeiras está eliminado da Libertadores de Pênaltis. Deu mole, hein? Deu muito mole, hein, Parmeira? Bora lá, então, mano. Para o terceiro duelo Nacional de Uruguai versus o Melgar. Então, né, mano? Para deixar bem claro, teremos na semifinal Fluminense e Liverpool. Para o rapaz, olha o Flusão, mano. Ou seja, na vida real, o Flusão já estava na final praticamente, né? Mas, enfim, mano. Lembrando que quem passar aqui enfrenta o vencedor de Deportivo Pereira ou Flamengo. O Nacional aqui é o favorito, né, mano? Até aqui é o favorito. Faria o Ibrahimovic, da Choupi, perde e peida na Farofita. Vamos lá, então, mano. Está aí o Darwin Gonzalez. Ele contra a Garcia. Na bola. Partiu, bateu. Que isso, hein? Na categoria. Converte a primeira cobrança. A equipe do Melgar. Está aí agora a equipe do Nacional com o Cândido, que já converte também. Tudo igual. Porém, com uma cobrança a mais. Vamos lá, manos. Aqui seguimos. Quem vê agora é o Canto. O Canto sempre bate no Canto. Eu nunca vi o Canto bater no meio. Nunca, velho. Nunca. Desde o último desses vencedores aqui, o Canto sempre bateu no Canto. Então, o goleiro tem que estudar o Canto. Porque se o Canto passar no Canto, o Canto vai bater no Canto, pô. Mas é isso. Rolê, então, manos. Porque a situação é a seguinte. Não pode perder, hein? Gonzalo Abercesto. Na bola. Partiu, bateu. É, manos. E parece que vai se complicando aí a equipe do Nacional, né? Porque se o Charles fazer aí, mano, se complica. Mas aí sempre tem aquele Zé Ruela, que gosta de peidar na Farofita, né, mano? Sempre tem a Surreales. Está aí o Augusto e Gonzalez. Ele na bola. Partiu, bateu. É, parece que o Nacional sem o Luisita Soares não é nada. Vamos lá, então, mano. Se o Melgar fazer a cabo, hein? Se o Melgar fazer a cabo, o Melgar está na semifinal. Já temos Fluminense e Liverpool classificados. Carlos Carmenio na batida! É, meus amigos. Acha corações. Acha corações. Vamos lá, então, manos. Aqui seguimos. Aqui iremos. Vamos lá. Quem vem é o Marcos Cantera. Ele na bola. Partiu, bateu. Será que ainda dá para o Nacional? Será que ainda dá para o Nacional? Tá aí. Ai, cara, eu buguei. Eita, a dicção está uma maravilha. Ó, se fazer, o Melgar está classificado. Se perder, iremos para as cobranças alternadas. Tá aí o Angelo Penha. Ele na bola. Ela correu com ferro pé. Tá lá. O Melgar está classificado. E agora vamos conhecer, então, aí, o seu adversário. Se chegou até aqui no vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sino. E deixa a sugestão para o próximo vídeo que a gente vai fazer aí, depois de amanhã. Beleza? Bora lá, manos, para o último. Duelo do dia entre Flamengo e Deportivo Pereira de la Colômbia. Só dá, lembrando que chegou até aqui no vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E bora para cima, hein, manos? Tá aí o Pedrão. Ele que começarás a bateres. Pedro Queixada. Ele contra Castilho. Quem passar daqui, enfrenta a equipe do Melgar. Lá vem o Pedrão. Fluminense com o Vérito. É a primeira cobrança. 1x0 para a equipe do Flamengo. Lembrando, mais uma vez, aí, que até então teremos Fluminense e Liverpool da Choupi na outra semifinal. Mas é isso, mano. Tá aí o Alvarez na bola. Partiu. Bateu o Santos. Rapaz, três goleiros que pegam a pênalti aqui. É o Santos, o Everton e o Cássio, mano. Cê tá louco, velho. Tá aí o Gabriel. Dificilmente perde o pênalti. Não vai ser hoje que vai perder, né? Não serás hoje que vai perder o nosso Gabrierson. Tá aí o Arthur Duarte. Ah, não vou falando desse cara não, mas. Eu não sei falar desse cara não, mas. Só sei o que ele vai fazer. Converte a cobrança a equipe do Deportivo Pereira. Chegou longe, hein? Tá aí o Arrascaeta. Ele contra Castilho. Na bola. Com o Ferro Pé. Catuca pra dentro. É, meus amigos. Se o Deportivo perder agora, se complica de vez, hein? Molina. Ele na bola. Partiu, bateu. Eu, eu... Ai, buguei. Eu irei naquele canto, tá? Confesso que eu irei naquele canto ali, tá? Everton Ribeiro na bola. Ele contra Castilho. Correu com... Ferro Pé. Catuca pra dentro. E aí, mano? Será que teremos o Flamengo na segunda final? Será que teremos o Fla-flu na final? É o que vai depender aqui se esse cidadão perder esse pênalti, né? Se o Móvel perder, acaba o Flamengo e está classificado, hein? Móvel. O da Chupim, na verdade. É o Fluminense. Tamo junto. Valeu. Fui.